Sherwood Park está localizado no centro de Alberta, aproximadamente 10 quilômetros a leste de Edmonton e conta com uma área extensa onde nela estão diversos centros comerciais super luxuosos, para todos os gostos. Ao lado do hotel onde estamos hospedados, está o local onde é realizado o Pan-Americano de Badminton. O denominado Millennium Place, que também faz parte do Sherwood Park, é o ponto central das atividades mais culturais e artísticas de Edmonton. Este espaço tem instalações para reuniões e conferências, bem como um centro de juventude. Com uma facilidade excelente de recreação para a gente do mundo todo, o local é de multiuso. Tem uma enorme piscina aquática com ondas, sempre aquecida, centro fitness dos mais avançados, pista coberta, ginásio, arena para a prática do badminton e de outras modalidades. Assim como o futebol está para o povo brasileiro, o hockey sobre o gelo está para o povo canadense. É paixão nacional. Aqui na Arena Millennium Place, existem duas áreas, das diversas que existem no país. Uma área naturalmente climatizada, fazendo muito frio. E a outra, é logo aqui atrás, o Clenildo vai me acompanhar. São treinos amistosos que acontecem todos os dias. Pela manhã, à tarde e também à noite. Legenda Adriana Zanotto